Nós temos o privilégio de dar início a esse seminário que almeja aprimorar a avaliação de pesquisadores e docentes nas instituições brasileiras. Professora Melissa, a palavra é sua. Muito obrigada. Desejo uma excelente tarde ao professor Jacques e a todos os participantes aqui do Workshop Dora. E é um prazer poder apresentar o nosso primeiro palestrante, o professor Paulo Nusenweig da Universidade de São Paulo. O professor Nusenweig é professor titular no Instituto de Física da USP. Ele também foi membro da Coordenação de Área de Física da FAPESP no período de 2018 a 2022. E desde o início desse ano, desde fevereiro deste ano, o professor é pró-reitor de Pesquisa e Inovação da Universidade de São Paulo. Professor Paulo, o senhor tem a palavra para a primeira exposição acerca do tema Conscientização dos Públicos Envolvidos com Avaliação. Obrigada. Obrigado, professora Melissa. Eu vou compartilhar a minha tela. e queria dar boa tarde a todas e todos. Dizer que é um enorme prazer participar desse evento. Eu venho acompanhando a discussão sobre avaliação há muito tempo. Eu apresentei uma coluna na Rádio USP de 2018 até março, fevereiro desse ano. e várias vezes tratei desse tema. Queria cumprimentar o professor Jacques Markovitch pela liderança competente e iluminada desse projeto. Nós estamos sempre aprendendo a respeito e eu acho que o projeto é de suma importância. Eu vou falar sobre uma conscientização dos públicos envolvidos com avaliação e, de certa maneira, eu gostaria de colocar parâmetros, colocar, na verdade, não parâmetros, colocar conceitos daquilo que nós devemos avaliar para que nós saibamos como usar indicadores numéricos por um lado e como nós precisamos ter a consciência de que indicadores numéricos não vão capturar toda a dimensão do trabalho acadêmico que é feito nas nossas instituições. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre o coração do processo científico. Na época, a Sociedade Mundial de Londres foi a casa do mundo do descobrimento científico. Seu módulo, Nullius in Whereby, se aproxima o coração do método científico. É latino para ver para você. Em outras palavras, questione a autoridade. Se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver no trabalho científico é exatamente uma ideia de que o nosso trabalho se sustenta por si só. As verdades que nós buscamos não são verdades que nos serão dadas por autoridades científicas, autoridades acadêmicas. Nós temos condições de descobri-las por conta própria e de apresentar a sustentação devida para que a gente possa compartilhar isso com a sociedade em geral. Por que a gente faz pesquisa? Em geral, nós temos três propósitos que se realimentam. Desenvolver conhecimento novo, disseminar esse conhecimento amplamente. Uma forma de fazer isso é publicando os papers nas revistas científicas e educar novas gerações para que continuem esse processo continuamente, atuando como bons mentores. É difícil uma pessoa ser um bom cientista, um bom pesquisador, se não atuar nessas três frentes. Eu reli recentemente um artigo que saiu no jornal The Guardian. É de junho de 2017. E fala sobre um nome que eu acredito que não seja tão conhecido na comunidade científica, Robert Maxwell, que, de certa maneira, teve uma influência imensa na prevalência do negócio de publicação científica a partir dos anos 1960, principalmente. E se a gente antes publicava nas diferentes revistas com a preocupação de atingir o público mais apropriado para a ciência que nós estávamos comunicando, então, decidir em que revista nós iríamos publicar tipicamente envolvia uma análise sobre o tipo de resultado que nós obtivemos e que público faria melhor proveito da comunicação desses resultados, de que forma nós deveríamos comunicar melhor esses resultados, isso foi progressivamente passando para qual revista vai me dar maior visibilidade, vai me dar maior retorno na hora de publicar os meus resultados. Eu não estou interessado em qual é o público que vai ler, eu estou interessado no impacto em termos de prestígio, não no impacto em termos de disseminação da ciência, que isso vai me trazer. E eu não vou entrar no detalhe, recomendo a leitura, até no site tem um aviso, The Long Read, ou seja, é uma leitura longa, eu não vou entrar no detalhe disso, mas é muito interessante como a história é descrita e como esse negócio se tornou um dos negócios mais lucrativos que existem. A gente pode comparar com diversos tipos de negócios, e aqui ele menciona o Google, então o retorno pelo investimento colocado, a fração disso é imensa, e isso nos traz hoje vários problemas, incluindo os modelos de publicação, como os modelos de publicação aberta, que também tem relevância na discussão sobre a avaliação responsável. Tem um cartoon que o professor Hamilton Varela compartilhou comigo, até os anos 60, talvez, para sobreviver, você precisa publicar os seus resultados, isso se tornou o famoso publish or perish, depois publish in high impact journals or perish, publish frequently in high impact journals A ciência está ganhando com isso, se a gente compara as revoluções científicas da metade do século passado até hoje, isso está sendo incrementado da mesma maneira que nós estamos colocando pressão sobre publicação nesses journals de alto impacto para eventualmente não perecermos. Então essas são as questões que nós precisamos definitivamente ter em mente. Eu quero comentar como valores daquilo que a gente precisa procurar na hora de avaliar, que não vão necessariamente estar revelados nas métricas, nos indicadores, mas que a gente tem que saber ler os indicadores para encontrar esses valores. Nós tivemos, no dia 4 de agosto desse ano, nós tivemos uma USP Lecture com o professor Stuart Feierstein, da Universidade de Colômbia, cujo título já é bastante provocativo, o uso apropriado de ignorância na academia, e ele usou três termos que eu acho que são extremamente importantes no nosso empreendimento científico. Ignorância, incerteza, fracasso. Se esses termos não nos acompanham de maneira muito presente e se na hora de avaliar alguém nós não percebemos o papel desses três termos, a nossa avaliação é problemática. No caso da ignorância, de certa maneira, o que ele nos diz é que nós devemos saber ser ignorantes mais qualificados ou sermos melhores ignorantes. Como ignorar melhor? E é simples entender isso. Quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre fronteiras da nossa ignorância, a gente vai expandindo essas fronteiras e nós aprimoramos a qualidade da nossa ignorância, porque nós temos condições de entender, de formular questões que nós sequer teríamos condições de formular sem o conhecimento que a gente desenvolve. Então, de certa maneira, nós conhecemos para ignorar melhor. O papel da incerteza também é crucial porque nós estamos lidando com o desconhecido. O nosso trabalho não é repetir várias vezes fórmulas de sucesso que permitem distribuir publicações na literatura. Eu gosto de dizer muitas vezes ao invés de adicionar sinal, a gente adiciona ruído de fundo na literatura. O nosso objetivo é enfrentar o desconhecido. E, ao enfrentar o desconhecido, nós, evidentemente, temos que lidar com a incerteza. Experimentos controlados evidentemente são importantes, a gente precisa controlar a maneira como a gente coloca as nossas perguntas, mas o papel de eventos incontroláveis é crucial e nós precisamos estar equipados para lidar com esses eventos incontroláveis, sendo que, em vários casos, esses eventos incontroláveis estão na base de conhecimentos novos, no que a gente chama de serendipidade, o papel da serendipidade no desenvolvimento de conhecimento verdadeiramente novo. Acima disso, é fracasso. Apontem-me uma pessoa que nós queremos avaliar positivamente, que não tenha uma enorme coleção de fracassos, e eu vou dizer que a nossa avaliação é que é fracassada. A cada vez que a gente fracassa, a gente aprende a fracassar melhor. E essa é uma das lições muito importantes que precisa ser capturada no processo de avaliação. Eu gosto muito de uma frase, uma citação de um dos inventores da criptografia de chave assimétrica, Martin Hellman, que diz o seguinte, Deus premia os tolos. A maneira de chegar ao topo do desenvolvimento de pesquisa original é ser um tolo, porque só tolos não desistem. A pessoa tem uma ideia, fica toda animada, excitada, trabalha e não dá certo. Ela tem uma segunda ideia, fica toda animada, excitada, trabalha e não funciona. Tem a nonagésima, a nona ideia, fica toda animada, excitada, trabalha e não funciona. Só um tolo ainda ficaria animado e excitado com a centésima ideia. Mas cem ideias podem ser necessárias para descobrir algo realmente relevante e inovador. se você não for tolo o suficiente para ficar continuamente animado e empolgado, não terá motivação, não terá energia para dedicar o esforço necessário para verdadeiras conquistas intelectuais. Deus premia os tolos. Então, se a gente não encontrar no processo de avaliação suficiente tolice, significa que a nossa avaliação é problemática. mais do que isso, quando a gente trata de números, quando a gente trata de tantas publicações, tantas citações, etc., nós estamos tratando da forma da ciência e não do conteúdo. E nisso, eu cito um físico, Richard Feynman, num discurso famoso, o Commencement Address, em 1974, aos formandos do Caltech, Comentário sobre Ciência, Pseudociência, e Aprender a Não Se Enganar a Si Próprio. Ele traz um paralelo entre ritos praticados por nativos de uma ilha nos mares do sul, que durante a guerra viram vários aviões pousarem, trazendo cargas com montimentos ocidentais. Após a guerra, eles queriam que aquilo continuasse. Então, dedicavam-se a praticar todos os rituais para o pouso de aviões, iluminavam uma pista de decolagem, mantinham uma pessoa com pedaços de madeira nas orelhas como se fossem fones de ouvido, etc. Mas os aviões não pousavam. A ciência é muito mais do que a prática dos rituais. Ela envolve o que Feynman considerava integridade e honestidade fundamentais. Ao apresentar os resultados, a gente tem que divulgar toda a informação, tanto aquela que corrobora as nossas teses, quanto qualquer dado que possa levantar dúvidas acerca das conclusões. Segundo Feynman, o primeiro princípio é que você não deve enganar a si próprio e você é a pessoa mais fácil de ser enganada por você mesmo. Uma vez que você não enganou a si próprio, por exemplo, rejeitando dados seletivamente com base em argumentos questionáveis, é fácil não enganar as outras pessoas. Depois dessa etapa, basta ser honesto de uma maneira convencional. De novo, quando a gente olha apenas para números de publicações, citações, etc., nós estamos valorizando cargo cult science. É algo que não tem conteúdo, tem apenas forma. Ciência não é ritual. Como que a gente pode agir nas nossas universidades para promover os valores da avaliação responsável? nós aqui na universidade estamos tomando os cuidados devidos aqui na USP sob a condução do magnífico reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, da vice-reitora, professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, e em cada edital que nós estamos lançando, nós temos a preocupação de chamar a atenção que a avaliação seguirá os princípios do ORA. Aqui é um exemplo de um edital lançado recentemente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação em parceria com a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, o prêmio Mães Pesquisadoras. Tem outro exemplo, prêmio em excelência para novas lideranças em pesquisa, e novamente nós citamos na seleção das propostas que a seleção seguirá aos princípios do ORA. Nós temos um guia de boas práticas em pesquisa da Pró-Reitoria que foi formulado, se eu não me engano, no ano de 2014 e que tinha três capítulos, Pesquisa Sociedade, Ética na Pesquisa, Integridade Científica. Nós consideramos importante adicionar um capítulo sobre avaliação responsável como boa prática em pesquisa e eu chamo atenção que isso não surgiu apenas por conta do envolvimento nesse projeto agora, isso aqui é uma página do meu caderno de reuniões de fevereiro desse ano e notem ao formular revisão do guia curso de boas práticas está aqui avaliação responsável como um dos itens que nós precisávamos colocar nos cursos de formação dentro da universidade. Ciência é uma atividade que demanda reflexão. Einstein, próximo à sua morte, dizia esses 50 anos de cuidadosas reflexões não me trouxeram nem um pouco mais próximo de responder à pergunta o que são os quanta de luz, aquilo que hoje nós conhecemos como fótons. hoje em dia toda pessoa acha que entende, mas está enganada. Quando a gente trata de avaliação a gente precisa sempre ter em mente por que nós fazemos ciência. Uma das frases mais belas a esse respeito no meu entender foi dada por Robert Wilson que foi ao Congresso norte-americano convencer o Congresso da importância de financiar a construção de um novo laboratório para um acelerador de partículas. Era em plena guerra fria, os membros do comitê eram simpáticos, mas eles queriam argumentos para convencer os colegas no plenário. E o senador perguntou se o novo acelerador podia servir de alguma forma para a defesa militar do país. O Wilson responde com toda honestidade que não. Somos bons pintores, bons escultores, bons grandes poetas, quero dizer todas as coisas que realmente veneramos e honramos em nosso país e que nos fazem patriotas. Nesse sentido, esse novo conhecimento tem tudo a ver com as noções de honra e patriotismo, mas não tem nada a ver diretamente com a defesa do país, exceto por fazer com que ele mereça ser defendido. Quando a gente faz ciência, a gente pode se perguntar se os conhecimentos que a gente gera têm a ver com as publicações, com as citações, etc. Sim, ou melhor, não, tem a ver com o conhecimento como valor intrínseco. É isso que faz com que vale a pena avaliarmos. Se a gente perde essa dimensão, a gente está gastando nosso tempo à toa. Finalmente, eu queria dizer que a avaliação responsável demanda reflexão. Como que a gente vai promover a consciência disso, como que a gente vai promover, nós vamos atuar junto a quem avalia as nossas instituições, obviamente, as nossas universidades, onde a gente tem iniciativas internas que eu já mencionei, eu deveria mencionar também que a avaliação responsável é tema de discussão na comissão permanente de avaliação da Universidade de São Paulo, responsável pelos processos de progressão entre docentes. isso está sendo explicitamente apresentado e precisa estar presente em revisões de formulários de avaliação junto às agências de fomento e aqui eu vou abrir um parênteses para falar sobre a CAPES que está levando adiante a avaliação dos programas de pós-graduação com todos os problemas que nós conhecemos, problemas com a justiça, etc., mas um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção ao qual nós às vezes nos prendemos e a gente precisa evitar. A CAPES resolveu adotar critérios qualitativos, critérios de impacto na sociedade, na avaliação, o que é extremamente importante. Agora, critérios qualitativos que precisam estar preenchidos no campo correto de fichas extremamente restritivas de avaliação, se a informação não está naquele campo daquela ficha, então ela deve ser desconsiderada. Como que nós podemos fazer uma avaliação responsável se sabemos que estamos desconsiderando informações que são de domínio público? Nós, como comunidade, precisamos fugir desse tipo de armadilha. nossas academias de ciências, nossas sociedades científicas têm um papel fundamental a desempenhar nisso, porque, além dessa reunião entre nós, das universidades, e é uma enorme satisfação ver uma integração cada vez maior nas nossas universidades, no caso das universidades estaduais paulistas, nós temos feito reuniões seguidas do CRUESP, já houve dois eventos e mais evento não envolvendo todas as pessoas das administrações das universidades, reuniões de proreitores de pesquisa com o diretor científico da FAPESP, seguidamente, colocando agendas comuns e, obviamente, a agenda de avaliação responsável é uma agenda comum. Nós nos organizamos como comunidade em academias de ciências, em sociedades científicas, e a gente precisa que esse tema seja um tema crucial dessa sociedade. Como lideranças em geral, não apresentemos colegas citando números de publicações, de citações, como se fossem a folha corrida, fulano, beltrano, é procurado porque cometeu esse crime, aquele crime, aquele outro crime. Não vamos falar, olha, publicou tantos artigos, tem tantas citações, tem... Não. Vamos nos focar nas contribuições ao conhecimento que as pessoas deram. É assim que a gente deve conhecer nossos colegas. Eu vou parar por aqui, agradeço imensamente o privilégio e espero com isso contribuir um pouquinho para essa agenda importantíssima. Obrigado. Nós agradecemos imensamente por sua exposição e poder compartilhar sua experiência conosco, professor Paulo. Eu começo parabenizando por todo o conteúdo que foi apresentado e fazendo aqui uma reflexão sobre o tema onde é necessário uma conscientização e reflexão permanentes e que sejam integradas às práticas avaliativas. Então, para avaliação de docentes e pesquisadores nas instituições, é necessário um aprimoramento dessas instituições combinando os indicadores tanto qualitativos quanto quantitativos, avaliando também o tempo de carreira e todo o impacto que o docente contribuiu na sociedade. E a gente tem a consciência de que esses indicadores qualitativos são muito mais difíceis de serem implementados. A CAPS também já está passando por isso nos formulários que são muito restritivos, em que campos a gente consegue expressar devidamente os impactos que um determinado programa contribuiu na sociedade. Então, é realmente uma dificuldade na elaboração de formas de avaliação, avaliando de forma qualitativa em conjunto com os indicadores quantitativos. Bom, também gostaria de destacar os principais públicos que estão envolvidos aqui, a gente falou que das instituições, mas vale destacar também as agências de fomento, como já foi mencionado pelo professor, também as sociedades e temos também as agências do exterior, que também nos cobram uma avaliação muito mais quantitativa do que qualitativa. É uma evolução que precisa ser iniciada em todos esses públicos que passam pela conscientização de toda comunidade acadêmica e eu fico bastante contente de verificar que a USP já implementou isso nos seus editais, na seleção dos editais, a introdução dos princípios do Dora, para avaliar de fato qual foi a contribuição dos candidatos, dos pesquisadores na sociedade, não somente os indicadores, citações, número de publicações ou avaliar inclusive fator de impacto dessas publicações. Então, isso de fato me deixa bastante contente. Muito obrigado, professora Melissa, eu quero agradecer também o professor Paulo Nusser eu vou me permitir fazer de uma das referências que ele fez do Robert Wilson fazer a analogia. A analogia é a seguinte, a avaliação responsável das atividades das universidades públicas em função do que nós realizamos nos levariam a sermos defendidos pela sociedade que nos mantém. porque o que ele mencionou do Robert Wilson era que os Estados Unidos seriam defendidos em função da ciência que realiza. E as evidências que nós tivemos durante a crise, especialmente nas estaduais paulistas, que em função do que nós estávamos realizando, a sociedade nos defendeu e preservou os nossos orçamentos. E com essa analogia que eu quero agradecer muito a inspiradora apresentação do Paulo Moussens aí. Paulo, tua reflexão final? Muito obrigado, foi extremamente instrutivo, gostei imensamente das apresentações das professoras Marisa e Patrícia. Eu acho que a gente tem um conjunto grande de temas a continuar avançando. embora eu gosto de ter uma perspectiva otimista de que nós já avançamos muito e basta olhar as pessoas que estão presentes nesse evento de hoje para perceber o interesse que o assunto desperta e que as pessoas que estão aqui têm condições na sua atividade de mudar na prática. então eu acho que isso já é um primeiro grande sucesso. Queria talvez abordar a reflexão que o professor Jacques colocou sobre currículo látis e súmula curricular. Primeiro, o currículo látis tem um início, uma sessão inicial de resumo e que muitas vezes é reveladora por si. Quando a gente lê o que a pessoa considera como o mais importante ao se definir, isso já nos diz muito sobre a atuação daquela pessoa. Eu posso dizer que eu já ouvi muitas vezes o meu pai falar que o pobre do César Lattis ficaria furioso se soubesse o que fizeram com o nome dele. Quero ser um pouco mais generoso do que isso e dizer que ao menos nós temos uma base de currículos que a gente pode consultar nacionalmente e que a gente consegue encontrar informações sobre as pessoas nacionalmente e isso é um bom serviço. O formato de novo eu acho que mais do que falar do formato do currículo Lattis onde deve aparecer as coisas que as pessoas fazem como um todo então eu acho que a versão estendida do currículo que tem todas as informações ela não é inútil. O resumo do currículo é útil a súmula curricular da FAPESP é instrutiva mas o que a gente precisa é de fato gerar uma cultura nas pessoas responsáveis por avaliação de como ler essas informações muito mais do que a gente padronizar a forma como as pessoas têm que colocar as informações. Tem algumas das coisas que foram colocadas aqui e uma delas foi algo que eu também citei num episódio num evento da coluna da Rádio USP a respeito da avaliação com parâmetros muito bem definidos porque uma vez que você define muito bem os parâmetros eles deixam de ser bons parâmetros para avaliar porque as pessoas se orientam de acordo com aquilo e isso imediatamente retira o propósito de entender o que está acontecendo. talvez eu gostasse de citar mais uma frase do Feynman para lembrar o que a gente faz gente nós fazemos ciência não por conta dos indicadores por conta da avaliação que fazem de nós nós fazemos ciência porque nós queremos satisfazer curiosidades profundas porque nós queremos deixar contribuições para a sociedade o reconhecimento que isso vai ter eu espero que ele venha para todos e todas em vida porque há vários gênios da humanidade que tiveram enorme reconhecimento depois de já terem morrido eu espero que venha em vida mas ao mesmo tempo para fazer boa ciência é preciso ter um pouco a atitude do título do segundo livro de memórias do Feynman What do you care what other people think a gente não faz as coisas para obter a aprovação dos outros nullus in werba não é a avaliação da autoridade que interessa o que interessa é a satisfação com aquilo que nós fazemos e a avaliação vai refletir isso tem que refletir isso senão não é uma boa avaliação então é isso que eu queria não quero me estender demais porque o assunto claro a gente pode se estender quase que indefinidamente obrigado obrigado Paulo Marisa Beppo professora Marisa Beppo e passar agora a palavra para a professora Dulce Silva para a apresentação da professora Marisa Beppo boa tarde a todos obrigada pela oportunidade professor Jacques eu passo então diretamente a apresentação da professora Marisa Beppo ela é engenheira química com mestrado e doutorado também engenharia química na Unicamp foi diretor é docente na Unicamp desde 2002 né Marisa foi diretora da faculdade de engenharia química foi também pró-reitora de desenvolvimento universitário e atualmente ela integra o comitê de assessoramento do CNPq na área de engenharia química um comitê essencialmente avaliador né de projetos e de pesquisadores né Marisa e integra também o grupo de pesquisadores do projeto Métricas então Marisa é um prazer recebê-la a palavra é sua muito obrigada professora Dulce pela gentil apresentação queria começar aqui agradecendo a sempre a generosa né oportunidade oferecida pelo professor Jacques de de fazer algumas indagações e compartilhar com todos os colegas algumas informações interessantes algum debate interessante então talvez eu até conjecturei um pouco o porquê do professor Jacques me colocar neste tema específico e comentei em um dos encontros que deve ser pelo perfil um pouco provocativo que às vezes eu tenho de questionarmos o que nós temos né então queria começar agradecendo a presença de todos eu acho que vai ser uma excelente oportunidade como a professora Dulce gentilmente já me apresentou a minha formação é na área de engenharia então eu também vou trazer um pouco do meu tempero da área aqui para que possamos conversar um pouquinho mais uma das provocações desse tema que é a parte de treinamento e capacitação de avaliados e avaliadores é parte de quatro perguntas que nós gostaríamos de provocar e de induzir aqui a reflexões a primeira delas é quando e como nós deveríamos então levar um treinamento sobre avaliação responsável aos avaliados e avaliadores quais os incentivos institucionais que encorajam esses treinamentos de boas práticas de avaliação nos perguntarmos quais as lacunas e aí eu adicionaria as lacunas talvez os desafios as barreiras que existem também para criar essas boas práticas e quais boas práticas já existem então que poderiam ser utilizadas dentro das comunidades acadêmicas né e para que a gente possa seguir nessa linha de raciocínio nós precisamos dar um passo atrás e voltarmos a ideia de para que que serve a avaliação né então qual o propósito da avaliação ou do assessment é usualmente é um diagnóstico mas um diagnóstico para que né e aí nós podemos lembrar de alguns casos né vamos lembrar de alguns exemplos históricos nós sabemos que há algum tempo o governo chinês resolveu avaliar e ranquear algumas universidades com propósito específico de verificar onde eles injetariam recursos do ponto de vista de governo chinês né isso foi amplamente divulgado e como várias instituições ficaram muito digamos assim incomodadas com a colocação que tiveram naturalmente outros rankings apareceram a partir de então né alguns com critérios muito diferentes com propósitos muito diferentes e para muito além da questão de distribuição de recursos do governo chinês os rankings hoje são muito é é olhados porque as instituições estão atrás do prestígio que isso proporciona isso normalmente está atrelado a uma captação de recursos financeiros atratividade de bons alunos bons engajamentos de bons recursos né então nós sabemos que essa é uma questão que transcendeu a distribuição de recursos bom aqui também no Brasil não é diferente nós temos a avaliação que acabou de ser comentada pelo professor Paulo da CAPES né majoritariamente deveria ser para a gente olhar a qualidade do do trabalho de formação de pessoal de nível superior da pós-graduação mas ela serve também para a distribuição de recursos nós sabemos que a distribuição de recursos é diferenciada para os cursos 6 e 7 as notas máximas consideradas world class né então acaba virando uma forma também distributiva né de recursos e eu diria que uma das grandes falhas que nós temos ainda em pensarmos ou em projetarmos na CAPES os conceitos são que será que os critérios de distribuição deveriam ser os mesmos né será que eles deveriam nós deveríamos privilegiar somente um perfil de pós-graduação um perfil mesmo dentro de uma única área só cabe um único perfil ou nós temos uma taxonomia né diversa diferenciada de perfis diferentes de pós-graduação e perfis diferentes de necessidade de formação que poderiam povoar um ecossistema de interesse nacional né essa é uma reflexão interessante e aí nesse sentido a avaliação pode seguir em granularidades diferentes nós temos avaliação mais no âmbito institucional avaliação das universidades das instituições nós poderemos ter avaliações de cursos né então dentro da mesma instituição os vários cursos enfim e nós chegamos a avaliação individualizada né a avaliação que nós estamos aqui falando do docente do pesquisador do profissional que ali está envolvido e nós sabemos que todas essas avaliações quando são publicizadas o que é importante porque é importante ser transparente tem um efeito indutor importante nós sabemos que ele acaba por influenciar comportamentos influenciar a valorização de determinados comportamentos e aí que mora o perigo né será que nós estamos influenciando da forma correta será que CAP, CNPQ né a professora Dulce mencionou que eu faço parte do comitê do CNPQ essa é uma pergunta que nós fazemos o tempo todo nós estamos induzindo da forma correta nós estamos provocando o comportamento que nós gostaríamos de ter como uma contribuição final né então essa questão indutiva da avaliação é muito importante que esteja introjetada em quem vai avaliar né e aí nós voltamos a mesma questão após esses exemplos dos vários níveis de granularidade qual o objetivo da avaliação e aí eu vou trazer um pouco do meu background não sei se todos sabem em 2002 eu ingressei na Universidade Estadual de Campinas como docente mas antes disso eu trabalhava como engenheira de processo né e uma temática interessante que sempre aparece nesse tipo de discussão é utilizar o chavão né acaba virando o chavão mesmo dizer olha eu avalio para medir qualidade qualidade de um determinado impacto qualidade de um determinado trabalho enfim mas o que que é qualidade né e aí vale muito nós trazermos algumas discussões que já são antigas em determinadas áreas então eu trouxe aqui nós temos vários burus da área de qualidade mas alguns que eu acho icônicos eu trago aqui no meio da discussão uma delas é o DM né um estatístico que levou algumas práticas ali no Japão pós-guerra implementou com muito êxito naquele local e o outro é o CEO Jack Welch né se não me engano ele é engenheiro de formação também e que nos Estados Unidos colocou então uma filosofia extremamente métrica extremamente numérica e qual é a diferença entre os dois os dois utilizavam métrica sem dúvida nenhuma indicadores só que o Damon dizia o seguinte se você não introjetar a filosofia do que é buscado não adianta você mexer com métrica é muito mais importante você buscar esclarecer qual a filosofia que está por trás disso a qualidade por si deveria então ser entendida antes das métricas e aí então nós poderíamos fazer um bom trabalho o Jack Welch já dizia não a filosofia de Deming é muito bonita mas as pessoas não entendem direito eu preciso dar algo concreto para que as pessoas possam olhar ter uma uma rapidez no entendimento e assim seguirmos com indicadores claros que nós vamos olhar e perseguir e aí nós ficamos no meio do caminho porque em vez de um sistema fabril vamos pensar agora numa questão totalmente diferente que são as universidades né e o nosso meio da ciência e a pergunta seria quem está certo nós queremos filosofia ou queremos métrica e aí nessa pergunta a resposta não é um nem outra a resposta é sim para as duas né é sempre dessa maneira que nós devemos reagir e aí nós temos sabendo dessa dicotomia entre o subjetivo conceitual qualitativo filosófico versus objetivo métrica quantitativo produtivo rapidez né nós precisamos ter um balanço e é aí que na verdade surgem algumas preocupações né porque toda métrica tem suas falhas e como eu ia falar aqui sobre a parte educativa digamos assim do treinamento eu gosto de trazer algumas alguns exemplos metafóricos aqui fora às vezes da academia porque nos traz um entendimento do conceito por exemplo se nós estamos falando em avaliar não o profissional da ciência mas um profissional de call center alguém pode dizer que ele vai o desempenho dele vai ser avaliado por um bom atendimento por resolver bem o problema de quem está ligando né talvez essa fosse a filosofia por trás de uma medida de qualidade de um atendimento de qualidade na tentativa de estabelecer métricas se nós começarmos a colocar métricas como quantos números de chamada essa pessoa atendeu quantas ordens de serviço que é pior ainda né essa pessoa atendeu ou quanto durou o tempo de atendimento ou mesmo o feedback do cliente nós vamos ter perversidades digamos assim por trás de cada uma dessas métricas né se nós focamos excessivamente em ordens de serviço tá aí o nosso salame slicing de paper aí eu vou picotar tudo em ordem quantidade imensa de ordens de serviço para ser bem avaliado né talvez algumas métricas sejam melhores conseguir feedback do cliente se você atendeu ou não pode ser interessante mas cá entre nós que cliente depois disso tudo vai estar querendo dar um feedback né sincero sobre o assunto enfim então nós temos falhas na coleta de todas essas métricas na academia nós temos também métricas que em princípio parecem transcrever bem mas elas são perversas também né dentro do tripé ensino pesquisa e extensão nós temos por exemplo o chavão de que inovação teria bastante correlação com o número de patentes e aí nós enxergamos a perversidade por trás disso porque se nós focarmos em número de patentes apesar dela ser uma consequência importante mensurável talvez quem vai ficar muito mais feliz é o INPI porque haverá muito mais tentativas de depósito pagamentos de taxa e tal para que haja depósito de patentes excessivo no ensino né horas aulas horas aulas de fato denotam a qualidade no ensino né pesquisa número de publicações e papers nós sabemos as perversidades por trás disso também então nós temos que entender que esses processos trazem uma multidimensionalidade porque o impacto na verdade vem de muitos fatores originadores desse impacto né vou dar um outro exemplo muito metafórico mas é o que eu acho interessante todo mundo quer ter saúde sabe que fazer exercício andar caminhar faz bem a saúde então muitos tem contadores de passos né e se você usa a métrica contagem de passos para ver se você está fazendo o ideal nós temos ainda algumas pessoas que burlam eu fico realmente pasmo de ver por exemplo esse é uma figura lá do Wiki Hall como trapacear um contador de passos né esse é doloso esse é feio mesmo né mas vocês vejam é a questão da autossabotagem né que o professor Paulo acabou de falar da questão ética também que você não deve se enganar né quem que chega a baixar um aplicativo para contar paz ainda quer burlar esse aplicativo né mas só para a gente ter realmente exemplos interessantes de como as métricas podem ser falhas na linha de tempo em relação às métricas de publicação nós sabemos que lá na década de 60 quando o Science Citation Index foi colocado e aí Eugene Garfield foi um grande incentivador da história das citações por exemplo como uma grande métrica de impacto né muito possivelmente naquela época ele realmente fosse um grande medidor de impacto né mas hoje em dia e principalmente com a história recente da ciência aberta e aí nós não somos contra a ciência aberta o professor Brito mesmo já deu uma palestra muito interessante se não me engano no início desse ano ou final do ano passado sobre essa questão é a perversidade do APC né o Processing Charge que inverte o negócio na verdade o business da publicação em vez da conta ficar para quem para as grandes instituições estão consumindo a informação ela acaba ficando para quem publica isso cria uma simetria terrível para os países menos favorecidos e vai criar simetrias tremendas dentro da da questão da questão de citações né porque a citação não é um reflexo somente da qualidade é um reflexo também do acesso àquela informação então se ela for aberta vai ser diferente já fazendo um pouco de propaganda né professor Jacques do livro que vai sair do terceiro volume que vai sair do projeto métricas.edu dentro da área de engenharia eu faço um balanço sobre isso a gente nota realmente uma diferença estatística significativa de quando você faz uma publicação com um journal aberto tendo que pagar a PC e uma da política editorial digamos assim tradicional né então Eudine Garfield não é possivelmente errou lá em 64 foi uma situação em que ele começou filosofando dizendo que o importante era a associação das ideias e que de alguma forma citations era forma de reconhecimento dos pares né mas a gente sabe também né num paper da Nature de 2018 é com uma que mostrava uma preocupação imensa sobre o super o highly prolific authors que na verdade estava crescendo a quantidade de autores que publicavam mais de 72 papers por ano que significam um paper a cada cinco dias né e o artigo na verdade era muito cuidadoso ele não dizia se era certo ou se era errado mas fazia uma reflexão se isso era normal se isso na sua área normal ou será que é uma patologia ou será que tem algum reflexo específico que a gente deveria prestar atenção então a quantidade de autores dessa forma né dessa forma de exposição e colocava também muitas questões se estávamos seguindo o authorship criteria correto enfim de novo embutindo essa questão da avaliação responsável e eu gosto de trazer aqui algumas figuras a que eu ia apresentar originalmente é essa daqui eu tinha lá pregada o I can't think now I'm working né então essa outra aqui na verdade eu copiei da professora Cone que é da UNB né que ela fez uma apresentação reeficiente ao qual eu tive privilégio de assistir que era bastante isso essa busca desenfreada por uma métrica errada faz com que nós esqueçamos a filosofia que estava por trás dessa métrica né então a nossa contribuição que era ter o tempo de prensar a maturação que é o professor Paulo disse as pessoas estão tão atrás de entregar um paper o mais rápido possível que a coisa realmente fica esquecida e aí nós temos os marcos importantes que os colegas já falaram anteriormente tanto o Dora que é na verdade uma filosofia traz os princípios importantes algumas que ela ainda mostrava lá que são citações eu acho que é algo que ainda vai ter que ser questionável também porque mesmo as citações vão ser testadas ao seu extremo e a sua exaustão se elas realmente refletem hoje em dia a questão de qualidade e o manifesto de Leiden em 2015 que diz que realmente uma avaliação não prescinde da avaliação qualitativa e aí nós voltamos às perguntas então com esse aquecimento quando e como esses avaliadores e avaliados devem fazer um treinamento de avaliação responsável o mais rápido possível antes da avaliação se nós queremos ter um efeito indutor desejado nós precisamos consensuar a maneira como isso vai ser medido e também fugir dessas armadilhas de sabotagem digamos assim ou auto-sabotagem de um foco excessivo na métrica e se esquecer da filosofia então para que a gente tenha um efeito indutor desejado não pode ficar num código secreto de um comitê ele tem que ser amplamente divulgado para dizer olha nós estamos atrás de tal informação tal tipo de comportamento e é assim que nós vamos fazer a avaliação então e o duro é que nós sabemos que vários dos indicadores ainda podem ter a questão perversa de serem de alguma forma deturpados e aí o DORA na universidade aí uma provocação o DORA deveria ser mudado na universidade como DOIA então não research assessment mas o impact assessment porque nós não estamos somente no research o que se busca dentro da universidade ou das universidades vai muito além da pesquisa vai na influência das políticas públicas locais ou internacionais vai na influência na questão de como se entregam determinadas formações ali para a sociedade e aí eu volto a questão que é muito importante cada instituição saber qual a sua missão específica a missão de uma instituição na área de humanidades muito mais focada em humanidades pode ser muito diferente de uma focada na área de engenharias e assim por diante então nós precisamos respeitar essas missões que podem ser desde influenciar políticas públicas aumentar a atividade econômica de uma região formação de profissionais nesse flow down em que a missão vai gerar as métricas nós temos que passar por objetivos facilmente transpassáveis às pessoas então estou aqui colocando exemplos desenvolver habilidades nos formados ensinar conteúdo aos alunos gerar pesquisa disruptiva ou não e essas métricas tem que ser trestadas à exaustão questionadas à exaustão e usualmente usadas em conjunto porque elas são um agregado para aquele diagnóstico o hemograma do impacto eu gosto de trazer aqui vou fazer uma outra propaganda o professor Jacques vai rir aqui de mim uma outra propaganda no volume 1 do livro do projeto métricas eu apresento esse gráfico de quatro quadrantes aí onde eu digo onde está o ótimo o cenário ótimo para estimularmos qualquer coisa dentro de uma instituição se no eixo Y nós temos aqui o interesse institucional que seria o cumprimento eficiente da missão e nós temos no eixo X aqui o interesse do indivíduo nós vamos ter sucesso se nós tivermos o interesse do indivíduo coincidindo com o interesse institucional então nós temos o cenário ótimo nesse sentido você exige do indivíduo algo que vai trazer bom impacto o que é esperado na instituição se nós olharmos somente o interesse institucional e longe do interesse do indivíduo nós vamos ter um ambiente opressor aqui o menos menos é ineficácia total não é interesse nem da instituição nem do indivíduo e aqui nós temos o outro quadrante que é focar extremamente em algo carreirista mas esquecendo do que a instituição tem como missão então o efeito sinérgico tem que estar aqui então quais são as premissas para a gente as boas condições para a gente implementar algo que vai ser olhado com todos vai ser catalisado de uma maneira interessante os incentivos institucionais tem que ser de uma maneira que os objetivos individuais e locais coincidam com os objetivos institucionais então eu tenho que avaliar esses esses docentes esses pesquisadores de acordo com o impacto que eu quero fazer da minha missão né se eu avaliar de uma maneira errada eu vou induzir num comportamento errado e não vou ter o efeito desejado isso parece meio óbvio né fazer na prática é outra coisa quais são as lacunas eu acho que as lacunas que nós podemos aproveitar é estabelecer modelos a gente tem uma inibição estabelecer modelos mas evitar o famoso one size fits all né não dá pra gente ter uma receita que todos vão seguir todas as áreas vão seguir todas as universidades vão seguir e vão vai dar tudo certinho né e eu tenho falado sobre alguma barreira também uma barreira que a gente enxerga na história do qual e do quant é uma barreira cultural que eu atribuo uma cultura brasileira é nós não temos assertividade ou temos muito receio talvez até por estarmos em instituição pública é de qualitativamente julgar algo como melhor do que outro nós precisamos ter algo muito contundente muito numérico pra dizer olha tá vendo isso daqui me dá base pra avaliar dessa maneira e aí nós temos muita dificuldade de fazer análise qualitativa a tendência lá naqueles comitês seja do que for é dos nossos colegas sempre tentarem algo quantitativo dentro do qualitativo né um problema geral e boas práticas eu acho que nós temos um monte de boas práticas bons exemplos que nós podemos usar uma delas evitar aquela história do super prolific né the more the better ou exagero as patologias do excesso promover saturações então olha desculpa você pode publicar 100 papers por ano mas eu vou só considerar vou considerar a mesma avaliação a partir de x né ou permitir memoriais narrativas aliás a súmula da FAPES que já fazia isso há muito tempo né ela pede pra você colocar os 5 ou 10 e justificar muito bem aquilo que lá está e não todos os números enfim permitir os memoriais e narrativas isso já é feito em concursos né dentro das nossas universidades permitir a justificativa daquilo trazer o qualitativo e quando a gente fala de impacto eu acho que uma coisa que está entrando na moda e é muito importante é olhar os egressos olhar as empresas filhas olhar empresas filhas são particularmente importantes na área das engenharias mas olhar o impacto de fato que isso tem feito já sabemos das narrativas que vão ser contrárias ah o egresso fazer impacto não depende só de mim depende da conjuntura mas nós sabemos que existe aí uma distribuição estatística e como objetivo do workshop né o professor Jacques é mais provocador do que eu então ele disse Marisa leve alguns algumas ações passíveis de implementação e eu pensei no seguinte acho que nós precisamos ter periodicamente nos locais nas áreas workshop de indicadores robustos então pensarmos nos indicadores que refletem a mesma coisa mas entender também o modo de falha de cada indicador então a velha história se olharmos só patente o que isso vai criar que outra forma nós poderemos ter de olhar esses indicadores eu acho que nós temos que ter tempo tempo para maturar indicadores e a gente não usa muito do tempo para isso a outra é indicar modelos que vão além das métricas elas transmitem muito mais do que medidas transmitem valores então queremos um prêmio Nobel ou queremos um Steve Jobs né então os modelos nos transmitem o que nós queremos para muito além das métricas e a comunicação que é algo que é imprescindível o mundo é dinâmico né e se há algum tempo atrás as citações eram indubitáveis a filosofia do Open Science com a perversidade da APC vai começar a questionar né a questão das citações então as métricas vão ter que ser sempre revistas os indicadores e elas não não prescindem realmente não dispensam a avaliação qualitativa né então essa provocação que eu gostaria de deixar fico aberta então as observações e é isso muitíssimo obrigada a todos obrigada professora Marisa uma apresentação tão densa né e que conversa muito né com as questões que o professor Paulo trouxe também eu estava aqui rapidamente acompanhando um pouquinho do chat também e surgiu uma questão interessante ali né justamente sobre o estabelecimento de indicadores né o professor Paulo até citou né o caso de uma docente de música da área de música e em Ribeirão Preto ocorre que na na faculdade de filosofia ciências e letras a música ela está no mesmo na mesma na mesma faculdade que a física a química né como é que nós vamos estabelecer indicadores né robustos né então assim a questão do equilíbrio né que você trouxe também é a gente ter essa flexibilidade né indicadores que vão servir melhor a uma determinada área né ou atividades e outros né pra realmente contemplar e a gente conseguir né fazer uma avaliação justa né que é justamente que a gente tá buscando aqui né você trouxe muitos desafios né Marisa eu penso aí que algumas reflexões né sobre a seleção dos avaliadores do seu treinamento momento de treinamento né são todos todas as questões aí que devem permear estarem sendo discutidas né é justamente esse o objetivo aqui do do evento as avaliações usualmente né principalmente nas universidades públicas elas ocorrem nos departamentos de ensino né e os departamentos são quem melhor conhece seus docentes né então eu acredito né que um dos encaminhamentos aí interessantes seja realmente né desse treinamento né dessas discussões ocorrerem aí no âmbito do departamento né e lógico que a composição né de todas essas avaliações elas vão extrapolar né para as unidades de ensino e para a universidade um ponto muito interessante também que você trouxe o Paulo também a questão e que a professora Maria Luísa né trouxe também a gente se afastar do julgamento e pensar nas avaliações buscando aprimoramento né então são são muitos pontos aí né para a reflexão né o desenvolvimento de uma ampla gama de atividades né que incluem pesquisas científicas vão requerer esses indicadores razoavelmente flexíveis ou como opção né alternativamente aí conjuntos de indicadores opcionais né dependendo do caso você seleciona um conjunto que vai funcionar melhor numa determinada situação eu venho né de uma universidade a Unesc que ela é muito heterogênea então essa discussão ela fervilha o tempo todo e a gente tem que buscar né indicadores e essas discussões que valorizem né com as quais a gente consiga filtrar as riquezas de cada unidade ou cada grupo de pesquisa e do ponto de vista da comunidade acadêmica né sob avaliação essas premissas também podem trazer contribuições aí muito positivas pois você também trouxe isso né o melhor entendimento né de como é que esses indicadores vão funcionar quais são as respostas que eles podem trazer vão induzir respostas mais ricas dos nossos docentes também né então eu acredito aí que a gente busca amalgamar tanto o treinamento de quem vai avaliar como dos avaliados né fundamentado aí num conhecimento bastante aprofundado de quais são os objetivos dessas avaliações elas devem enriquecer o processo e né a gente conseguir aí vasculhar um pouquinho melhor os impactos né eventualmente locais e quando você falou das empresas filhas né isso é muito presente na Unesc também né quando a gente vai pra Jabuticabal pra Botucatu né as empresas geradas ali na área de agronomia por exemplo é um impacto local riquíssimo né e são as riquezas da universidade então de uma forma geral eu acho que esses estudos eles não podem prescindir de uma participação ativa né dos departamentos né eles que em suma conhecem né de forma mais completa os pormenores podem imprimir mais significado e aceitação aí nos processos de avaliação bom eu agradeço muito Lúcia se me permitir complementar nós precisamos ter a consciência de que a avaliação qualitativa é mais difícil do que a quantitativa né essa essa é a confissão que nós fazemos aqui e ela 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 exige uma maior dedicação uma maior compreensão de quem está avaliando também com certeza e por isso a gente vê também um pouquinho de resistência a esse modelo novo da súmula da FAPESP porque ali não é para listar né o conjunto completo de publicações mas é para você selecionar cinco e comentar sobre eles né então eu acho que a gente está nesse momento de transição e essas discussões elas são riquíssimas e nos enriquecem né eu acho que estamos aí num caminho bastante profícuo aí de aprendizado e buscar essas novas práticas mais eficientes bom com isso eu agradeço demais a contribuição da professora Marisa e volto a palavra ao professor Jacques para a próxima apresentação né muito obrigado professora Dulce Silva muito obrigado Marisa Beppo por essa inspiradora apresentação da qual eu sublinho as três letras sim e também além das métricas modelos além das métricas em outras palavras a apresentação da Marisa evitou a palavra não não alguma coisa mas sim há algo que é agregador que é integrador que complementa métricas sim mas métricas dentro de uma análise qualitativa e não há portanto nenhuma negação ao passado mas uma construção sobre o passado para um futuro melhor com isso quero também saudar a presença da professora Elisabeth Bobachewski e o professor Renato Pedrosa pesquisadores associados do nosso do nosso projeto métricas Obrigada queria mais uma vez agradecer a oportunidade que o professor Jacques nos proporcionou aqui de estarmos reunidos discutindo algo tão importante acho que nas minhas palavras finais o que eu gostaria de deixar claro é que nós não chegaremos a um ótimo nós queremos melhorar e eu acho que tendo isso em mente nós podemos paulatinamente progredir numa direção de avaliações cada vez mais responsáveis que é o tema do trabalho de hoje acho que nós temos alguns gargalos é importante que nós tenhamos esses gargalos muito claros porque são muito contundentes primeiro respeito a diversidade das áreas isso é importantíssimo porque nós não podemos ter a mesma receita porque é óbvio que o impacto de um instituto de economia vai ser diferente de um instituto de física ou instituto de química ou seja lá o que for então é esperado que o impacto seja em dimensões diferentes e isso tem que ser respeitado a outra questão é que a maioria de nós somos de instituições públicas e há um medo muito grande de recursos processos ministério público e somos chamados o tempo todo a propor evidências muitas vezes numéricas de que as decisões sendo tomadas são tomadas dessa forma basta dizer a judicialização lá dos processos da CAPES que foi feita recentemente e que há sempre um fantasma de tomemos cuidado para que isso não seja judicializado ou que caiba recurso é algo que iminentemente está sempre como um fantasma para todos que julgam enfim e o mais importante mesmo é a questão de que o professor Jacques pode colocar muito bem sinteticamente como ele sempre faz a questão não é um não para tudo que nós temos mas é importante agregar os sims as melhorias e saber o que alguém aqui colocou no chat também no momento em que há um foco excessivo em indicadores começamos a medir algo você já muda o comportamento a medida já não é mais não reflete mais a mesma coisa que ela mediria originalmente então precisamos ter isso em mente e tendo esses desafios em mente é possível que nós façamos melhorias concretas nos sistemas de avaliação é isso eu acho que é um debate que sempre continua sempre tem que acontecer e é isso muito obrigado obrigado Maria vamos então a nossa apresentação do Ricardo Bertola por favor 30 minutos obrigado professor Jacques sou Ricardo Bertola docente aqui da Escola Política de Medicina e a mim compete apresentar a professora Patrícia Gama que vai fazer a sua apresentação brevemente a professora Patrícia é professora titular do Departamento de Biologia Celular e Desenvolvimento lá do ICB da USP tem grande atividade institucional lá foi diretora do ICB coordenou o Rede Biotério lá da USP foi presidente da SBBC da Sociedade Brasileira de Biologia Celular tem um currículo que sem dúvida resistiria inclusive a avaliação irresponsável pode-se dizer e tem a tarefa de apresentar algo que eu chamo de importante ainda que hoje em dia tenha sido um pouco polêmico e até um pouco ansiogênico que é como que faz para executar e aprimorar a avaliação então com a palavra professora Patrícia bem-vinda professora Patrícia eu queria agradecer o convite do professor Jacques e cumprimentar os meus colegas que já fizeram a apresentação professor Paulo professora Marisa eu acho que a ideia é dar uma continuidade a essa discussão e estender aos nossos debatedores as pessoas que estão seguindo e ao projeto Métricas acho que esse é um projeto essencial brilhante para a comunidade toda acadêmica brasileira então é extremamente importante que a gente consiga eu acho que a gente não vai resolver todos os problemas dessa discussão hoje ou todas as questões dessa discussão mas eu acho que a gente tem que levantar esses pontos nas nossas instituições sejam elas universidades eu acho que isso se estende a institutos de pesquisa a outros tipos de instituição a sociedade brasileira de biologia celular ela foi a primeira sociedade a fazer a assinatura da Dora quando ela foi lançada uma vez que ela foi proposta pela sociedade americana de biologia celular naquele momento com a liderança do professor Bruce Alberts então nós tivemos ali uma integração muito grande com aquelas ideias e tentamos trazer essas ideias para o Brasil isso ficou eu vou dizer que isso ficou num modo quiescente durante muitos anos até porque em outras instituições fora do Brasil isso também representa uma dificuldade grande de se implementar de se discutir como a gente está fazendo aqui então na minha tarefa hoje aqui é tentar discutir um pouco da execução dessas ideias dessas propostas a gente falar então como criar essa integração entre processo de avaliação e o plano das instituições e pensar como é que a gente faz a ferição do processo de avaliação e também pensar como que a gente pode garantir que o processo de avaliação tenha continuidade e seja positivo para os ciclos que vêm na sequência então eu dividi essas três questões em três pontos que eu entendo que sejam fundamentais para a gente poder discutir então são níveis o tempo e os objetivos que a gente tem níveis então se a gente pensar em como fazer a interação dos processos de avaliação como plano de uma instituição o plano plurianual em termos de níveis a gente tem que pensar em quais são os objetos de avaliação num determinado momento então nós falamos nós começamos aqui essa tarde falando um pouco sobre programas de pós-graduação nós falamos sobre como avaliar como treinar pessoas então assim qual é o nosso objeto de avaliação num determinado momento então no que o plano de uma determinada instituição como é que ele divide esses objetos então eu acho que isso tem que ficar muito claro para a gente quais são os itens ou quais são os objetos que a gente vai considerar na nossa avaliação então nós podemos estar falando de um momento em que nós vamos o nosso objeto de avaliação são cursos de graduação nós podemos falar de pós-graduação de extensão da constituição do produto em termos de novas empresas do indivíduo como docente e até considerar a própria questão de avaliação dos nossos estudantes nas instituições de ensino nas instituições acadêmicas então a determinação do objeto quando a gente vai pensar no ciclo de avaliação ela também vai ter que estar integrada aquilo que a instituição quer então eu entendo que dentro de um plano de uma instituição como uma universidade nós temos que enxergar esses objetos bom aí nós temos esses objetos colocados em níveis então qual é o plano qual é o nível de avaliação que nós vamos fazer nós estamos falando do nível de avaliação do indivíduo do docente do pesquisador ou nós estamos falando do coletivo se é uma instituição que apresenta departamentos a professora Dulce agora acabou de mencionar a questão dos departamentos de centrar isso nos departamentos de ensino mas nós temos instituições ou unidades nas universidades que não tem departamentos então qual é o nível qual é a figura para aquele objeto para quais objetos vão constituir a avaliação e em que nível a gente pretende fazer essa avaliação então aí nós vamos poder determinar se por exemplo nós estamos falando em como objeto o ensino de graduação em como ele é colocado se isso é discutido no âmbito do departamento quais são os produtos que aquele departamento vai ter que ter para demonstrar que eles conseguiram chegar a um determinado objetivo então acho que esses pontos eles têm que estar conectados entre quem está fazendo a avaliação como essa avaliação vai ser construída e o plano que aquela instituição apresenta então isso já mostra que essas coisas têm que ser feitas em conjunto depois a gente precisa pensar um pouco mais sobre a questão temporal então a gente precisa identificar qual é o ciclo avaliativo de cada instituição então nós podemos estar falando de ciclos nas agências de fomento que vão fazer conjuntos de avaliação como a gente vê comparativos períodos de comparação de projetos por exemplo ou dentro das instituições acadêmicas em que nós temos ciclos de avaliação dentro da universidade ou a CAPES fazendo a avaliação dos programas de pós-graduação então como é que esses ciclos se integram então a gente vê por exemplo às vezes o ciclo da pós-graduação ele está dissociado do ciclo de uma determinada instituição então como é que essas coisas se integram e como é que essas coisas podem ser complementares para que o docente ou pesquisador ele não tenha que por exemplo preencher um determinado processo de avaliação várias vezes citando as mesmas coisas então essa questão temporal ela precisa ser poderia ser discutida poderia ser melhor alinhada para que a gente possa refletir o ciclo de avaliação dentro de um contexto maior dentro desse desse ponto de tempo eu acho que a gente precisa pensar num cronograma de ações que limitem que percebam a avaliação em curto médio e longo prazo então não adianta a gente querer propor um método de avaliação que vai ser revolucionário que vai transformar tudo em curto prazo porque ele vai ser frustrante nós não vamos o Paulo já falou um pouco sobre esses três pontos nós não vamos conseguir alcançar isso e isso vai fazer com que as pessoas desacreditem no processo de avaliação então acreditar no processo de avaliação é algo crucial é algo que a gente vê que pessoas que já passaram por processos anteriores e que falam bom pra que vai fazer um processo de avaliação institucional se nós não temos um reflexo disso dentro da instituição ou dentro de um contexto maior então pensar muito racionalmente dentro dessas condições quais são objetivos quais são os objetos e os níveis mas que a gente queira identificar em curto médio e longo prazo a Marisa colocou nós queremos um prêmio Nobel ou nós vamos querer um Steve Jobs talvez a gente queira as duas os dois perfis dentro de uma instituição e como é que a gente faz então isso se alinhar em termos de tempo e essa temporalidade ela também pode ser um diferencial entre as áreas vi alguns comentários aqui no nosso chat com a questão de áreas diferentes nós temos as nossas áreas do conhecimento que na verdade elas são divididas mas elas têm uma transversalidade se a gente for olhar alguns aspectos elas têm ritmos de trabalho diferentes então nós não podemos exigir que todas elas tenham o mesmo compasso então qual é o tempo o melhor tempo de avaliação para uma determinada área do conhecimento para um determinado marcador ou para um determinado nível que a gente escolheu então de repente o nível o plano individual ele pode ser avaliado anualmente para uma determinada área mas numa outra área ele tem que ser avaliado a cada três anos por exemplo né e a gente tem muito claro quais são os objetivos da avaliação então tentar colocar esses objetivos não só naquele treinamento dos avaliadores que sem dúvida alguma ele tem que anteceder qualquer processo mas ele também tem que ser colocado para aqueles que vão ser avaliados então muitas vezes esses objetivos eles não são identificados as pessoas não entendem porque que elas estão sendo avaliadas no sentido de que aqui que isso vai me levar né claro que se a gente submete um projeto a uma agência de fomento nós sabemos o objetivo daquela avaliação mas às vezes dentro de uma instituição em que isso vai entrar num contexto maior muitas vezes isso se perde no plano individual então acho que entender quais são os objetivos sendo esses objetivos muito claramente colocados aos avaliados e aos avaliadores também é imprescindível e conectar né esses objetivos que são sendo colocados às pessoas aquilo que existe na administração central de uma instituição então as coisas não podem ser desconectadas as coisas tem que ser andar né dentro de um mesmo compasso é claro que é muito é interessante a gente fazer essa reflexão é difícil colocar isso em prática sem dúvida alguma como a Marisa acabou de falar mas é muito importante a gente tocar nesses pontos e fazer com que as pessoas discutam bom o outro ponto que a gente tem que discutir e pensar é como é que a avaliação pode ser aferida e por quem né então como é que é o processo de avaliação como é que a gente sabe se esse processo está sendo bom ou mal para um determinado grupo se ele está sendo bem conduzido ou mal conduzido então de novo eu volto aos três pontos os níveis o tempo e os objetivos então de acordo com os níveis nós vamos ter que identificar quais são os níveis que a gente tem quais foram os níveis que foram identificados para que essa avaliação acontecesse para que quem está de fora do sistema possa observar se esses níveis são adequados para aquele determinado grupo ou para aquele processo identificar avaliadores que possam trazer né então constituir um grupo de avaliadores em que a gente possa ter uma memória em que a gente possa ter pessoas que possam executar e conectar esse ciclo de avaliação com a nossa instituição ou com um plano maior fora dessa instituição e trazer esses pontos para um planejamento futuro então vejam que a gente precisa ter pessoas aqui em níveis diferentes em termos de tempo então a gente conecta essas duas situações porque é muito importante a gente trazer a memória do que já foi avaliado de como foi avaliado as pessoas não podem sair de um modelo de avaliação para outro sem que elas entendam como é que isso está acontecendo e quem vai lidar com o processo de avaliação tem que saber conduzir isso naquele momento e o outro perfil levar isso para o futuro então saber entender o que deu certo o que deu errado ou modificar fazer mudanças no perfil no plano de avaliação então acho que entender a aferição nesse sentido da avaliação passa pelo grupo que faz esse tipo de observação vamos dizer assim do processo em termos de tempo a gente tem que ver os ciclos que são propostos então quantos ciclos para cada área como eu disse antes quais são os principais pontos desse ciclo quais são as dificuldades em termos de tempo por que essas dificuldades acontecem então esse grupo que vai fazer essa observação da avaliação ele precisa entender esse contexto temporal entender se o tempo está sendo ajustado adequadamente para que o processo de avaliação ocorra e dentro dos objetivos de cada ciclo verificar se o formato ficou adequado então dentro dessa aferição por exemplo a súmula da FAPESP que foi comentada aqui ela tem um caráter ela tem um papel a nos trazer a trazer aos avaliadores de um determinado projeto um perfil um retrato daquele pesquisador nós temos os memoriais quando a gente faz os nossos concursos a gente escreve um memorial então aquele memorial traz ali elementos que não são medidos na métrica nos números então essa associação de qualidade com quantidade de números ela é essencial para que a gente possa fazer essa comparação e de repente além da parte de texto estabelecer um formato se for na temporalidade uma avaliação que tem uma frequência maior que o indivíduo consiga encontrar o local para colocar objetivamente os pontos em que ele vai ser avaliado então acho que isso vai permitir que a gente possa fazer comparações também então eu entendo que a avaliação ela não pode ser uma avaliação exclusiva de uma instituição mas ela vai poder por exemplo fazer com que uma área de uma universidade possa ser comparada com a área de uma outra universidade então isso toma um plano um pouco maior e o último ponto que eu tenho que a gente tem que discutir é como fazer com que esse processo contínuo possa ter reflexos positivos em novos ciclos de avaliação então voltando para a ideia dos níveis a gente entende que a avaliação ela tem que ter um significado seja esse significado do nível com um contexto positivo com um desfecho positivo para um indivíduo para um curso para uma unidade para um departamento ou um resultado que naquele momento ele seja negativo e esse negativo ele tem que ser entendido para que ele possa ser transformado em algo aquele fracasso trazendo a nossa lição do dia seguinte então acho que o significado da avaliação nesse ponto vai fazer com que a gente consiga levar adiante um novo ciclo avaliativo então nem sempre a gente tem que esperar porque é muito curioso que na hora do avaliado se expor das pessoas quando a gente vai ser avaliado obviamente que os pontos que são enaltecidos que são destacados são pontos positivos a gente não fala dos fracassos a gente fala dos pontos positivos então acho que a gente precisa ter a ideia de que esse contexto positivo ou negativo o desfecho precisa ser claro explicado para que um novo ciclo para isso influenciar positivamente um novo ciclo e a avaliação não seja abandonada os ciclos em termos de tempo eles não podem ser perdidos a gente não pode iniciar um processo de avaliação esquecer daquele processo então é preciso que a gente tenha uma constância uma frequência uma regularidade então a gente precisa observar o resultado de cada ciclo discutir o resultado de cada ciclo e entender se aquele processo de avaliação está adequado para aquele ciclo então em termos de tempo se nós considerarmos cada um dos ciclos e observarmos o tempo em que isso foi feito isso pode ser ajustado para que isso possa ser melhor utilizado no ciclo seguinte então de repente no ciclo seguinte o tempo de avaliação não vai ser de dois anos vai ser de quatro ou de cinco anos porque aconteceu um determinado fato a gente viveu isso agora com o plano da covid em que todos nós passamos por extensões de prazos de avaliação então acho que isso tem que ter essa dinâmica faz parte liga com a aferição da avaliação e traz a questão do tempo e por fim em termos de objetivos os objetivos de cada nível se eles foram cumpridos ou não o resultado disso desfecho disso isso tem que ser revisto e como já foi dito como é algo que a gente sabe o objetivo a métrica e o objetivo não podem ser confundidos então a gente não pode fazer com que as coisas se percam por aí a gente tem que ter em mente que uma vez cumpridos aqueles objetivos novos objetivos vão ter que ser traçados para que um novo ciclo comece então as coisas não podem ser uma constância uma repetição e é por isso que a gente entende que a avaliação ela tem que ser dentro disso tudo para ter um efeito positivo no novo ciclo a avaliação tem que ser acreditada principalmente e para encerrar dentro dessa discussão toda da Dora e das métricas e do manifesto de Leiden houve uma discussão em 2019 isso está acontecendo em várias instituições no mundo em que se criou um desenho aqui de uma pirâmide de como colocar isso em termos de ações então a primeira coisa é esse convencimento de que é possível fazer avaliação e você precisa ter uma infraestrutura para executá-la é fácil fazer uma avaliação desde que a gente possa criar treinar e ter uma interface criar essa experiência de avaliação e de aceitar avaliação é importante para a sociedade para a comunidade que isso se torne algo frequente normativo constante e isso vai fazer com que todos nós tenhamos esse hábito de sermos avaliados e de nos tornarmos avaliadores porque isso também é complexo nós temos que ter como eu disse dentro do desfecho positivo ou negativo resultados que sejam visíveis nós temos que conseguir identificar formas de recompensar de trazer à tona algo que faça com que o indivíduo acredite que ser avaliado vai fazer com que ele possa ter uma progressão e ter uma política realmente dentro das nossas instituições como isso vem acontecendo nos últimos anos aqui que a gente vem aumentando essa discussão e transformar a avaliação realmente numa política mostrando que isso é extremamente necessário então eram esses pontos que eu gostaria de abordar e eu vou encerrar por aqui para que a gente possa ter mais tempo para discutir obrigada primeiramente muito obrigado acho que é uma apresentação técnica excelente para concluir as apresentações ótimas que antecederam acho que essa pirâmide final ela consegue traduzir perfeitamente o que se quer ao final disso tudo eu estava pensando um pouco aqui durante a sua fala e eu lembrei da estética de sua suna quando ele disse que a beleza ela subjuga a verdade e aí existe uma certa verdade nisso quando a gente ouve por aí em alguns métodos de avaliação se dizer que tal pessoa é boa tal programa é muito bom precisamos ver quais são as métricas que vão mostrar isso então a nossa mentalidade ela é muito cartesiana ainda que ela seja antipoperiana nesses momentos vamos buscar as métricas que nos digam o que a gente quer ouvir para comprovar que esse programa é bom que essa pessoa é boa né e o que nós queremos é justamente fugir desse tipo de mentalidade eu acho que a sua apresentação conseguiu resumir isso bem um dos pontos chaves na minha opinião da sua fala foi justamente esse ponto de que as pessoas precisam acreditar a gente precisa engajar a comunidade e entender elas precisam confiar na avaliação eu acho que por exemplo a CAPES conseguiu construir isso ainda que tenha muitos questionamentos muitas assimetrias de quem participa localmente de quem recebe só os resultados acredito que um dos pontos que você colocou muito bem é da importância de chegando nos resultados da avaliação conseguir discuti-los amplamente porque o efeito pedagógico dessa discussão é muito maior do que o efeito punitivo ou classificatório claro tem o efeito de financiamento tem o efeito de nota mas o efeito pedagógico é muito muito grande para a instituição para as pessoas que estão sendo avaliadas então acho que esse é um dos pontos que eu considero muito importante aqui na Unifesp recentemente a gente esteve discutindo a tabela de pontuação para promoção de professor associado que nas federais é por plano de carreira mas que tem métricas de avaliação específicas e nós na época eu estava como pró-reitor adjunto de pós-graduação e pesquisa da professora Lia nós colocamos como sugestão a gente atender a questões da Dora e evitar aquelas sugestões específicas evitar usar a métrica de revista para avaliação de pessoas e talvez essa apresentação teria sido esse evento teria sido mais importante no momento da discussão mas uma das coisas que a comissão respondeu é nós somos obrigados a propor métricas e tal independente disso nosso conselho universitário decidiu que iria propor uma nova resolução um grupo de trabalho para propor uma nova resolução que conseguisse atender a demandas porque já existe o entendimento de que só seguir métricas faz com que a gente converse muito pouco com a sociedade com a ponta que a gente consiga engajar muito pouco a comunidade então se por um lado nós temos um plano de desenvolvimento institucional que busca trazer DORA manifesto de Leiden a necessidade de outros tipos de avaliações fugindo das métricas puramente de publicação fator de impacto que são tão sujeitas a manipulação por outro lado parece que a nossa comunidade científica da Unifesp e eu entendo que isso é verdade nas instituições ela está amadurecendo o suficiente para ter esse tipo de discussão a gente ainda tem uma mentalidade avaliativa muito focada em métrica acho que o trabalho pedagógico é fundamental para conseguir levar isso para as pessoas e eu tiro muito isso da sua apresentação hoje essa pirâmide ela ficou muito comigo eu vou procurar ela na internet depois porque eu acho que ela é fundamental para que a gente consiga demonstrar quer dizer é investir em infraestrutura para tornar possível é facilitar a vida dos docentes e das docentes ou de quem vai ser avaliado dos programas para tornar para tornar factível porque quanto mais fácil mais a gente vai conseguir fazer mas normatizar enfim gostaria talvez de concluir professor Jacques para a gente já também passar para perguntas que já estão uns 10 minutos além e só agradecer parabenizar mais uma vez a apresentação da professora Patrícia obrigado professor Ricardo nós vamos passar a palavra ao professor Paulo em seguida a professora Marisa e terminamos com a professora Patrícia Gama a quem quero deixar uma pergunta tem sentido o látice da forma que ele está e a página FAPESP copiando o resumo do látice ou em função da variável tempo que foi tão bem sublinhada na sua apresentação a súmula curricular não seria o caminho para aquela consulta pública de quem é uma professora ou um professor cabe o látice de hoje cabe a página do pesquisador da FAPESP de hoje ou devemos migrar para algo mais semelhante a súmula curricular de 2022 eu deixo essa pergunta para a senhora obrigado professor Ricardo obrigado pelas suas observações eu coloquei ali o endereço que a gente encontra da Dora e os eventos que foram realizados para que a avaliação seja discutida e aí tomando um pouco da pergunta do professor Jacques com relação ao currículo LATS e essa temporalidade eu me lembro do professor Brito em uma apresentação aqui na Pró-Reitoria de Pesquisa alguns anos atrás falando sobre o uso da súmula curricular e ele dizia exatamente que naquele momento em que a súmula tinha acabado de ganhar um campo de observações adicionais as pessoas deixavam essas observações em branco ou repetiam dados numéricos que já estavam lá no pé no rodapé do LATS e ele dizia justamente na nossa discussão naquele conselho de pesquisa de que a gente tinha que usar aquele espaço para contar uma história eu acho que isso vem muito no que a súmula tem hoje eu acho que a súmula ainda vai melhorar e vai continuar melhorando e eu acho que ela tem que contar a nossa história dessa forma e o LATS eu acho que ele vai ser o nosso documento o acessório nessas informações mas é imprescindível que ele seja bem preenchido e eu acho que é nisso que muitas vezes a gente falha no preenchimento do LATS então começa com aquele primeiro parágrafo que eu acho que ele poderia trazer algo como a gente tem na súmula realmente um resumo e não algo como um modelo porque se a gente não preenche o próprio LATS preenche sozinho com o texto padrão então eu acho que essa combinação das duas ferramentas é que realmente vai fazer com que a gente ganhe elementos para trazer para avaliação e a temporalidade é fundamental nessa história realmente a gente poder rever esse texto e fazer a correção desse texto destacando naquele período o que é mais importante porque muitas vezes fica parecendo que a pessoa não colocou detalhes naquele texto introdutório do LATS e esses detalhes ficam faltando para quem vai fazer avaliação e na verdade a pessoa está fazendo um destaque daquilo que ela tem então eu acho que são esses os pontos que eu queria colocar professor muito obrigada obrigada Ricardo obrigada a todos para quem existe alguma iniciativa de diálogo entre os envolvidos universidades instituições de pesquisa me permitam agregar agências de financiamento a lista que o Paulo Nussensweig apresentou no último diapositivo incluindo as instituições que realizam comparações nacionais e internacionais para um caminho incomum de forma conjunta porque mesmo que melhorarmos os indicadores para uma melhor avaliação interna mas os demais envolvidos não o fazem continuaremos com os mesmos desafios da porta para fora das nossas instituições Paulo você quer abordar esse tema? Posso tentar acho que a observação é extremamente pertinente e eu acho que ela aponta para uma questão que também é importante que avaliação acho que a Patrícia comentou isso nos objetivos se avaliação é uma avaliação para uso interno se avaliação é uma avaliação para uso externo avaliações têm diferentes propósitos e quando a gente fala na avaliação docente individual isso é principalmente para uso interno é para a gente saber quem a gente deve contratar é para a gente saber quem a gente deve promover para quem deve assumir essa ou aquela posição quando a gente olha avaliações institucionais por agências de fomento por exemplo eu sei que houve durante os quatro anos em que eu atuei e como presidente de comissão de pós-graduação houve muita discussão com a CAPES sobre formas de melhorar a avaliação a ideia de incluir elementos qualitativos a ideia de incluir impacto na sociedade nos processos de avaliação das pós-graduações então a resposta é que há sim interlocução há interlocução com agências de fomento acho que não é à toa que esse projeto é um projeto fomentado pela FAPESP então isso é uma indicação direta de interlocução com agências de fomento interlocução com formuladores de rankings eu sei que ela existe das grandes universidades aquelas que estão nos topos dos rankings talvez nós devamos fazer um esforço maior de nos colocarmos nessa discussão nacionalmente mas de novo as declarações que nós estamos comentando aqui elas são iniciativas internacionais então internacionalmente isso é visto como uma dificuldade de um sistema que cresceu muito que precisa de certas padronizações porque se trata de um sistema muito grande mas ao mesmo tempo a percepção de que esses indicadores não capturam toda a riqueza do que se faz nas instituições acadêmicas não sei se eu poderia dizer muito muito mais do que isso muito obrigado Paulo Thais Vieira para a tua pergunta obrigada boa tarde a todo mundo muito obrigada novamente professor Jacques por um evento brilhante aos palestrantes obrigada Paulo pela resposta do seu chat e o André fez uma colocação no chat um tempo atrás falando sobre contratações a USP a gente está num período em que foram divulgadas várias vagas embora a avaliação não seja um fim em si a gente sabe que esse modelo de avaliação da CAPS impacta diretamente no sistema ou nos critérios de avaliação para a decisão dessas novas contratações de docentes e o que não sei se me preocupa mas acho que é um ponto a ser considerado que bancas são formadas não só pelos docentes dos departamentos e das unidades mas pelos convidados e aí pensando em missão e na importância do alinhamento dos indicadores às missões institucionais como vocês veem a possibilidade de melhorar de usar todo esse conhecimento para melhorar esse processo de avaliação para que a gente não caia na armadilha de usar os critérios da CAPS índice H e tudo mais na contratação dos docentes e a gente vai enfrentar isso nesse ano ou no ano que vem ano que vem era essa a minha pergunta Patrícia Gama a senhora quer abordar o tema posso sim professor Thais eu acho importante que no caso das contratações todas as nossas unidades aqui vão passar por isso eu acho eu acho que um ponto que traz a reflexão da Dora e de tudo que a gente colocou é orientação dessa banca para o olhar para o memorial para a qualidade daquilo que vai ser apresentado como aula ou como trabalho escrito prova escrita na discussão do memorial argüição do memorial focando não somente o número de trabalhos que um determinado indivíduo publicou mas assim o porquê o porquê ele escolheu aquele tema o que levou ao direcionamento daquela linha de pesquisa então eu acho que a exploração dos elementos que constituem a escolha do indivíduo a história do indivíduo tem que ser ressaltadas então acho que aí começa justamente o nosso trabalho em orientar em que os dirigentes das unidades orientem essas bancas e as pessoas que vão participar porque os nossos editais eles são feitos existem pesos para cada uma das partes das provas e justamente é nesse peso por exemplo da discussão de um memorial que a gente não pode se ater somente aos índices numéricos então acho que aí fazer a pergunta para o indivíduo o que ele destaca na carreira dele até aquele momento é algo extremamente importante essa pergunta às vezes não é feita como destaque né isso dá a chance da pessoa dizer olha o meu melhor produto até agora não é o paper mas foi realmente a minha tese por que que foi a sua tese então eu acho que esse modo de pensar aqui na USP começou a ser usado pela pró-reitoria de pós-graduação naquelas avaliações qualitativas eu acho que a gente tem que trazer isso agora para a contratação né nós somos avaliados a gente sabe mas eu acho que a gente ao invés de da banca ser orientada pelo lado só pelo lado quantitativo a gente poderia trazer essa discussão para as nossas unidades agora né no momento da contratação muito obrigado professora com isso eu gostaria de dar encerramento então nosso convívio para com uma pergunta ao professor a professora Marisa Beppo qual deve ser o próximo passo é uma pergunta bastante difícil né porque o assunto é muito difícil mas eu acho que vendo até o próprio desabafo do professor Andrés ali no chat que é o desabafo de muitas pessoas acho que nós temos que ampliar esses circuitos apesar de nós repetirmos o tempo inteiro que CNPq CAPES quem contratamos somos nós né nós temos que que semear mesmo essa discussão é a exemplo do que foi falado ali pela professora Patrícia e colocado muito bem a pergunta pela professora Thais é vou aqui não tenho permissão de contar o santo mas vou contar o milagre eu me lembro de um reitor algum tempo atrás na Unicamp dizendo que ele havia sido recebido uma notificação do Ministério Público dizendo que era muito subjetiva a prova de argüição num concurso de entrada de um docente e ele dizia veementemente eu me recuso a fazer uma prova de entrada de docente numa numa prova de múltipla escolha né de xizinho então nós precisamos entender que essa subjetividade esse qualitativo existe e não só entender que existe mas fazer os nossos pares e quem vai ser avaliado né também trabalhar num sentido do impacto quando nós vamos contratar alguém nós temos um perfil buscado ali isso tem que ficar bastante claro como prosseguimos professor Jacques aumentando este grupo de reflexão de pessoas interessadas em trazer ao diálogo a medida né entre as medidas no sentido amplo a avaliação do impacto pra muito além da questão das métricas né eu acho que isso é um trabalho cotidiano né de insistência de aumento dessa dessa conscientização porque a perversidade de olhar só o número significa que nos há um risco de nos distanciarmos cada vez mais do que verdadeiramente é a nossa missão nosso impacto e aí não podemos reclamar que não não nos valorizam não nos dão atenção não nos é a sociedade enfim de certa maneira não não entende as instituições eu acho que é mais isso aumentar mesmo a frequência e a intensidade desses diálogos muito obrigado professora Marisa com isso nós estamos encerrando esse nosso convívio o conteúdo construído no dia de hoje preparado através de várias reuniões que antecederam inclusive uma no dia 12 de julho com vários dos expositores e dos debatedores que estiveram aqui esses conteúdos esse conteúdo construído ao longo desse período e no dia de hoje será colocado evidentemente à disposição de quem estiver interessado via o projeto métricas e com base nele que nós deveremos ampliar essa discussão essa discussão deverá ser ampliada um pouco na linha do que foi discutido com outros atores outros agentes sociais aqueles que ou olham para a universidade ou aqueles que avaliam a universidade ou aqueles que defendem a universidade eu quero terminar com os três componentes que foram trazidos com muita força pelos nossos expositores uma boa avaliação responsável reforça as instituições ajuda as instituições a serem defendidas pela sociedade que a mantém segundo ponto não há uma opção entre o quantitativo e qualitativo os dois se completam e os dois se completando nós conseguimos construir uma proposta individual coletiva institucional reforçada e finalmente tempo o tempo deve ser levado em conta no processo avaliativo nós não podemos imaginar que os atores especialmente os alvos da avaliação que são professores e pesquisadores podem estar sujeitos o tempo todo a ficar preenchendo questionários de avaliação a professora Patrícia Gama reforçou a variável tempo e os ciclos é preciso encontrar formas de sinergia onde um professor apresentando a sua avaliação que ela possa ser utilizada para vários fins como os dados interoperáveis nós não preparamos para cada uma das comparações internacionais um relatório específico nós temos dados que estão colocados à disposição porque não criar essa mesma cultura de dados interoperáveis para a avaliação de docentes e pesquisadores na medida em que seus dados serão colocados de uma forma acessível a todos como de uma forma ainda limitada o currículo Lattes e o currículo do pesquisador da FAPESP estão no momento disponíveis com isso eu queria novamente agradecer em nome das instituições que o projeto Métrica serve que são as instituições das universidades estaduais paulistas o CRUESP a FAPESP que nos apoia mas agora essa comunidade ampliada das universidades federais sediadas em São Paulo e as universidades federais e instituições muito além da fronteira do nosso estado em nome de todas elas eu queria agradecer os três expositores tanto o professor Paulo a professora Marisa e a professora Patrícia e também os debatedores que nos acompanhavam no dia de hoje para a professora Marisa e também o professor Marisa e também o professor Marisa e também o professor Marisa e também as universidades que nos acompanhavam